Estamos de volta hoje, agora a gente vai falar do Fachin, começamos o assunto, cortamos o assunto e o adeus a dona Marisa Letícia aí que hoje partiu e como é que foi essa repercussão Brasil afora. Mas vamos primeiro matar a nossa foto aí. Seu Antônio Regra, dona Rita Regra, um grande beijo no coração de vocês. Então na nossa audiência, o Antônio Regra matou a charada. O Copete já sabe o que é, vamos deixar os nossos outros colegas então darem o seu palpite. Marcelo? Sim, a menor chance. Olha, o Tiago andou por ali algumas vezes, Marcelo. Não, acredito que sim. É Novo Hamburgo, não é Egito, não é? Acredito que sim. Não, em primeiro lugar eu preciso dizer, Carina Moraes, que não é Novo Hamburgo. Em primeiro lugar você precisa dizer isso. Não é? Não é Novo Hamburgo. Ah, daí é impossível. Eu ia dizer se é outro planeta, é na Antártida, alguma coisa assim. Parece uma colônia científica. Eu achei que era. O fato de vocês não enxergarem a baleia morta me preocupa. Tu consegue reconhecer aí, Carina? Não reconheço. Nem com as dicas do Copete? O nosso amigo Baltar, né? Ó, abraço Jorge Baltar, que chegou na nossa audiência aqui. Que qualificada a audiência aqui. Tu tem certeza que é o litoral, Copete? Tenho certeza absoluta. Até porque em Novo Hamburgo ainda não tem ondas. Tu tá vendo ondas ao fundo, na foto? Graças a Deus. Teu óculos precisa ser estudado, inclusive, Copete. Não melhorado. Estudado. É porque eu frequentei muito isso aqui. Bandeira vermelha lá, né? Frequentei muito. Mas não lá em 1920. Não, mas provavelmente não mudou a geografia da praia. Pra essa fase aí, ter casas desse tamanho, deve ser o Hotel Correia ali na esquina. Que lugar é esse, Marcos Fábio Copete? Pela quantidade de casas, deve ser Tramandaí ou alguma outra praia, sim, porque é muito largo. Avenida Emancipação em Tramandaí. Que beleza, hein? Que emoção, hein? Sim, linda a foto, né? Que foto! Eu acho que é a Avenida da Igreja. Tu acha? Por quê? Porque como o mar está à minha esquerda... Mas tu tem certeza que é o mar lá? Será que não é um efeito que tu tá enxergando? É o que é agora que eu tô vendo a igreja. Quem encontrou o mar aí nessa foto? A Avenida da Igreja. Copete pegando onda lá. Copete que fez uma travessia no litoral norte no fim de semana em cima da... Como chama, Copete? Um caiaque, a gente saiu lá de... Volta pra nós aqui, faz favor. Vamos falar do Fachin, então? Que história é essa de um ministro que pede pra sair da primeira turma, quer mudar de turma, a gente já ouviu essa expressão algumas vezes, mas nunca, de um ministro do STF que diz quero mudar de turma. Não gostei da turma 1, quero ir pra turma 2, aonde está o processo, então, da Lava Jato. E ele se cacifa naturalmente para ser o relator do processo da Lava Jato. E aí, neste tal sorteio, feito de forma automática por um computador, por um supercomputador, de um sistema que não deve ter custado barato, sai lá o nome do homem. É, eu diria duas coisas. Na computação, existe o que se chama de aleatório, né? E na computação é randomize, né? Então, tu pode sortear um número. Só que nessa hora de sortear um número, tu especifica. Ah, eu quero sortear um número de 1 a 3, de 1 a 5, 1 a 7. Então, não é 100% confiável isso. Tem o site lá. random.org Deixa eu pegar, só para não embasar o que eu falei sobre a teoria do software. Eu estou aqui com o G1 aberto, onde ele explica aqui a estrutura do software, como é que é usado. Então, é usado uma pontuação de 0 a 100, onde tu pega os magistrados, e dentro desses magistrados, pegam o que tem mais tempo de casa. Então, é pontuado quem tem menos tempo de casa, um dia, né? Então, vai lá para o seu 0,1. Multiplicado também pelo número de processos que tem, tá? Então, ele vai ter um índice menor de processo e um índice menor de casa. O que traduz que ele tem um número menor de processos e aí estaria mais disponível para poder se capacitar para isso. Essas não são minhas palavras, está escrito no G1, por isso que eu fiz o comentário antes. E isso é o que se traduz para o software da corte, que eles chamam lá, que é usado e foi sobre essa estrutura, acredito que já se habita, talvez, por alguns que o nosso amigo acabou se... Pois é, mas se existem critérios, isso é como um regulamento de qualquer jogo, etc. Se existem critérios para escolha, então, para que o computador vai sortear se a gente... A gente já sabe o que vai ser... Claro, o computador ajuda no cálculo, ele vai calcular, quem tem mais, vamos fazer a fórmula, mais uma coisa... Mas daí, sob essa ótica, ele vai ganhar centenas até o outro ganhar, se for esse o cálculo. Sim, e no G1 está dizendo que, inclusive, ele já está herdando o caso do Collor, que é lá do... Então, ele também já está levando de brinde aí o caso do Collor. De fruta, de fruta, uma coisa tão importante para se preocupar, que a Lava Jato ainda vai ter que ir, né? Então, deveria ser diferente. Mas aí eu me pergunto, a quem interessa o sorteio do Fachin? Ah, como tudo, acho que a gente está olhando para tudo, né? O nosso Maia Volta, né? Está reeleito. É o ministro de Oliveira, que é o candidato do nosso presidente da República, dentro do Senado, por mais que o presidente diga que não tenha candidato, né? É o candidato dele, eleito o presidente do Senado, naturalmente, do Congresso Nacional. Então, pode estar um pouco melhor as articulações e os jogos, mas eles continuam. E aí a gente está vendo isso. Mas aí me parece, a quem realmente interessa e a quem não interessa. Teoricamente, o ministro Fachin, é uma pessoa indicada pela presidente Dilma, com ligações com o PT. Sim. Ele foi advogado do PT em vários processos, inclusive, lá atrás. Me parece que ao Temer não interessaria que seja alguém ligado ao PT. A não ser que PT e PMDB estivessem já feito aquele, ou junto com o PSDB, PP, não sei quem, aquele velho acochambre no bom português. Porque se fosse dessa forma, não quero eu acreditar, que nós teríamos aí uma organização de todo o nosso STF, uma organização criminosa, porque se os outros tivessem o sentimento de que nós teríamos ali alguma problemática, eles teriam, de alguma forma, se colocado também. Teria o Marco Aurélio de Mércio colocado na frente, teria talvez a Rosa Weber se gostar da frente. E se houvesse ameaças, a pessoa não ia se candidatar, não quero ser, né? Porque nesse, até um avião, fica aquela suspeita, né? Foi um acidente ou foi um atentado? Aí chega alguém, não, mas eu gostaria de me candidatar. E aí vira o relator. Não, e não foi o candidato ao relator, ele foi o candidato ao ministro da segunda turma. São só ilações, né? A gente não está afirmando nada. Não, mas eu tenho certeza que os outros, pelo amor de Deus, estão falando aí de 10 agora, eram 11, né? De 10 dos maiores juristas desse país. Talvez um menos, um mais. E entra de novo a probabilidade, logo aquele que trocou de turma que foi sorteado. Entra de novo a teoria das probabilidades. De novo uma coincidência. As grandes coincidências do Brasil, né? Para quem cai isso agora, Evandro? Eu acho que é uma trama muito complexa, né? A gente vê aqueles filmes, né? Super complexos, mas isso aqui não se equipara. A magnitude disso... Mas tu concordas comigo que teria muita gente esperneando se isto não tivesse do interesse de todo mundo? Ah, com certeza. De todo mundo que está na alta cúpula, não só do STF? Claro, uma grande parte da base política quer diminuir o efeito das punições, com certeza. Transformar em pizza também, no bom português. Tem chance para acontecer isso no Brasil em 2017, Karina? Por que não? Eu estou acreditando que não. Acho que dessa vez não tem pizza, né? Porque depois da prisão do Ike Batista, que também... Só que, claro, ele tem uma tranquilidade que é uma tranquilidade estranha, né? Eu digo assim, a certeza da impunidade que ele tinha, de repente, esmoreceu, né? Porque a tranquilidade dele, assim, é uma coisa meio chocante ainda, né? Eu acho chocante o cara sair do avião e ainda continuar tranquilo depois de... Eles tentaram dizer em algumas emissoras... Vou virar um superstar agora. É. Eles tentaram dizer em algumas emissoras que ele estava nervoso, mas eu não vi nervosismo nenhum. Tu acha que ele vai fazer a delação premiada? Eu acho que ele vai fazer a delação premiada. Negando de pé junto, né? É. Mas para sair vivo ali daquela cadeia, eu acho que ele tem que continuar negando, né? A única maneira para sair vivo... Eu acho que já entrou com, né? Eu também acho. Eu acho difícil ele não fazer. Foi para lá porque estava tudo bem negociado, né? Tem muita coisa de prazer. É que é tudo suposições, nós aqui na nossa... É os papéis de mortais. De mortais, né? Tem muita coisa, né? De novo, aí, como é que até hoje não chegou no Lula? Vamos pegar um... Como é que até hoje as coisas não chegaram e não tomaram maior porte? Como é que até hoje... Por quê? Os porquês a gente não sabe. Infelizmente, a gente, no meio do jogo, acontece em cartas marcadas e vai saber o que vem pela frente. Mas o que a gente vê são essas. Coincidências demais. Hoje teve, né? Um dos candidatos desistiu e o Maia ganhou. Opa! Ontem foi transferido um e foi e ganhou. É coincidência, né? Então, pô, meus tempos de Brasília, eu morei alguns anos em Brasília. Não existe coincidência em Brasília. Tudo é conversado e muito bem conversado antes de tudo. Existe dinheiro em Brasília, é isso? A minha mãe faz uma comparação muito legal que é o seguinte. Vocês já viram a Casa Branca? Todo mundo fotografa na frente da Casa Branca? Todo mundo tem acesso à Casa Branca? Brasília, né? No meio do nada. No meio do... Esperamos uma grande coincidência, telespectadores. Esperamos a grande coincidência que o Brasil dê certo. É o House of Cards. Estatisticamente falando, né? É o nosso House of Cards aqui. Temos a nossa foto aqui. Tu falou em Lula? Vamos falar do outro assunto do dia hoje. Foto 1, foto 2. Hoje faleceu a Dona Marisa Letícia, né? Esposa do presidente Lula nos últimos, o que, 40 anos. Ambos viúvos se encontraram lá dentro do sindicato e viraram esses companheiros de vida. Eu achei muito bonita essas fotos. Volta a primeira e a segunda, por favor, Vanelei. Vamos fazer um mexe aí nessas duas aí. De novo. Gente, são dois momentos diferentes, né? O velório da Dona Ruth Cardoso, esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E hoje a visita do presidente Fernando Henrique Cardoso no Hospital Ciro-Libanês foi levar o abraço dele ao ex-presidente Lula. Pode voltar. Eu não tenho nenhuma dúvida que é o assunto do dia. Foi uma figura importante, mesmo que talvez coadjuvante dentro do nosso país nos últimos 20 anos, ou nos últimos 40. Mas uma pessoa que faz parte dessa nossa história e hoje relembrar ao longo do dia vários momentos da participação dela. Servindo e recebendo as pessoas na casa deles até altas horas da madrugada, nos anos 70. Confeccionando a primeira bandeira do PT com as próprias mãos e assim por diante. Eu acho que o grande assunto do dia é o tratamento disso pelas redes sociais, aonde se viu. E confesso a vocês, eu estou feliz pelas minhas redes sociais, porque eu vi relativamente pouca gente, diante do que eu achava que o ódio seria maior, pouca gente destilando o seu ódio em grau máximo. Nenhuma dúvida de que você não gosta do presidente Lula, que você, para você é independente o que aconteceu, o que não aconteceu com a dona Marisa Letícia. Agora, você gostando, ah, é uma bandeira do partido, da administração, não sei o quê. Acho que a grande questão é que as pessoas podiam ter tratado isso com muito mais raiva e as pessoas deram um certo ar de civilidade, assim. Claro, bastante gente ainda falando bobagem. Como é que tu enxergou isso aí, Karina? Olha, eu vou dizer uma coisa, não sei como é que isso vai ser usado pelo Lula, né? Provavelmente pode ser usado de uma maneira negativa. Porque o Lula também, em relação à vida pessoal dele, ele expôs muita coisa que envolveu a esposa, né? Que envolveu a esposa diretamente. A mesma coisa fez o Cunha, né? Isso eu fico um pouco chocada, sabe? Porque a máfia não faz isso com as famílias, né? Como disse um colega aí no Facebook. A máfia, ela defende as famílias. Ela, vamos dizer assim, protege as famílias. A máfia, eu estou falando da máfia italiana, gente. Então, assim, e no Brasil a gente vê muito exposição do momento crítico político, desses políticos como Cunha, como Lula, de suas esposas, de seus filhos. Então, assim, eu fico muito chocado quando isso acontece, porque, logicamente, essa exposição também fez parte desse quadro da nossa ex-primeira dama. Copete, esperava haver mais ódio nas redes? Não, como é que eu vou dizer? A rede social, no Brasil é a rede social, vamos dizer, a gente falando de Facebook, ele é diferente do que acontece no resto do mundo. O Facebook encaretou, ficou de pessoas mais velhas, enquanto a juventude foi para a Snapchat e outras coisas, plataformas mais ágeis e mais efêmeras. E o Facebook acaba sendo um razoável retrato da nossa sociedade. Aí você tem uma minoria culta, você tem uma grande média suscetível, emotiva e tal, e você tem aquele grau de pessoas despreparadas, até para ser chamadas de pessoas. É os mesmos que quebram um ônibus ou um metrô, é os mesmos que picham, é os mesmos que agridem quando dá a morte do filho do Alckmin, que caiu um helicóptero, embora ele estivesse trabalhando, que era riquinho. E agora, do outro lado, você vê o inverso, as críticas sobre a mulher de um personagem político. E você vê críticas de pessoas que, com certeza, você não convidaria para a bancada. Mas, acima de tudo, é uma questão que está sendo tratada com, acima de tudo, com o senso humano. Sim. O pessoal no Facebook gosta de se expressar, se o cachorro tivesse morrido também, o pessoal ia expressar o sentimento de ódio. Mas tu viu muita gente destilando ódio? Não, dessa vez não. A gente viu no Fidel, o Fidel morreu, realmente houve uma grande comoção dos dois lados, um grande impulso de expressar opinião quando o Fidel morreu recentemente. Mas, nesse caso, eu realmente não vi nada assim, ah, tomara que morra logo, etc. Não vi nada disso. E o respeito, tem que respeitar, realmente é uma questão pessoal, ele perdeu um ente querido. Mesmo a gente não concordando com a ideologia dele, a gente manda as condolências. É isso aí, bacana. Marcelo. Não, não tem muito mais o que falar, acho que a não ser isso. Tu viu as redes comedidas hoje? Vi, vi, sim. E uma coisa que eu acho que, para mim, chamou a atenção foi até a postura que eles tomaram quando se teve aí a informação da morte cerebral, de já comunicar logo a doação dos órgãos e tal. Eu acho que isso também foi bem trabalhado dentro do contexto mídia, para que, aos poucos, essa informação veio, ela veio se esvaindo, em bom sentido, a título de qualidade de vida e de que seguiria esse caminho. E hoje eu acompanhei praticamente o dia inteiro isso, até porque eu estava interessado nessas informações e no resto todo. E eu acho que o pessoal conduziu muito bem também. Olha, passou por esse problema, já foi feita a doação, já está no processo, está se preparando para doar. Então, no bom senso, que eu concordo com o que o Roberto falou, foi muito bem colocado o perfil que a gente tem hoje do nosso público, do próprio Facebook, o que a gente vê hoje, se consegue aproveitar, eu fui avesso a Facebook há muito tempo, isso que eu sou de tecnologia também, mas dentro do Facebook a gente consegue ter uma camada lá que se salva. E eu acho que hoje se teve respeito, acho que era o máximo que a gente tinha que ter, respeito, humano, pessoa, situação e dor. Então, nesse respeito, eu acho que dentro de um contexto macro, ele foi muito bem. E hoje o usuário de Facebook está muito na autenticidade, a gente vê, às vezes, quando um assaltante é morto, muitos escrevem, ah, menos um, então está muito isso da autenticidade, das pessoas dizerem o que pensam realmente. Bem, Copete, antes de chamar para o ponto final, chegou o Waldir Eisner, quando ele chega, tu sabe que é a nossa lixa, né? Ontem ele chegou 7h15, foi uma pressão que ele foi inelarada. É para vocês largar na hora certa, porque o homem tem que dar sequência. Posso fazer uma notificação? Hoje ele com certeza quer falar da grande vitória do Internacional, que valeu pelos três pontos contra o Pelotas. Eu queria fazer uma notificação antes. Eu posso te colocar junto no ponto final, tu faço a notificação, mas tu vai, inclusive, comentar essa mensagem que a gente recebeu pelo Arts ontem, logo depois que terminou o programa. O telespectador mandou essa mensagem para ti. O Paulo César diz que, diga-se de passagem, Américo Copete foi um dos maiores expoentes da política local e estadual. E segue o teu ponto final. Vamos dizer, teve seu momento, tinha as características adequadas para aquela época. Quem não viveu não vai entender e não vou ser eu que vou explicar e não conseguiria traduzir. o valor que tem... Eu me queixei do Dejair, que o Dejair me apresenta como filho, né? É como se você fosse o filho do... Lembra? O filho do econômico. O filho do... Interessa? Obrigado. Talvez por essa colocação. Mas eu queria, na verdade, fazer uma ratificação. Mas é porque o Dejair já é um dos caras que dá um valor gigantesco ao teu pai, né? Exato. E eu digo que tem... Tu vai ser sempre o filho dele, porque para ele o Copete era o Marco. O Américo era o cara, não adianta. É até o ônibus. Mas as pessoas mais jovens, que não conheceram, não vão entender... Mas aí não sabem do que a gente está falando realmente. Não sabem. Aí fica difícil. E esse é o problema da rede social, porque 99% ali discute coisas que não sabem. Teu ponto final. Eu queria pedir para o Toninho desculpas. Na fotografia eu fiz uma identificação errônea, porque naquela fotografia provavelmente tenha que ser da Avenida Emancipação, lá de Tramandaís, se tu tiver ainda a foto, Toninho. Porque... Está no livro Tramandaís, do Felipe Cundbral, viu? Porque se percebe que em 1930 só havia uma rua. Exatamente. E você, na direita da foto, você... Aquilo me chamou atenção, percebe que havia trilhos. Essa foi a minha dúvida. Porque se fosse emancipação na época de 1930, ela teria trilhos nesse canto. Então, eu acredito que talvez seja um pouquinho anterior a 30. Não, 1920. É 20? Eu falei 20. Ah, desculpa. Então, essa é o meu equívoco. Eu achei que não fosse emancipação, porque eu sentia falta dos trilhos. Não, 1920. Muito bem. Então... Karina Moraes, seu ponto final. Olha, eu queria até falar um pouquinho, até o Copete falando aqui, né? Da família. Queria falar um pouquinho também o quanto eu sinto falta da indústria calçadista. Porque eu fui criada com o lado de tisteiras, né? Acompanhando isso, brincando com os carretéis, né? Ficando em casa. Enfim, escolhendo coleção de calçado junto com o meu pai, escolhendo... Então, eu fui criada nesse meio. E quanto isso me faz falta. Eu não vou ver uma Novo Hamburgo, pungente, assim, no setor calçadista, outras indústrias, né? Enfim, o ambiente industrial me faz muita falta, sabe? Eu sinto muita falta disso. Mas esse não volta mais, né? Vai ser tão bom quanto talvez um dia, mas vai ser diferente. Não precisa ser necessariamente calçadista, mas esse ambiente industrial é muito especial, né? Muito bem. Vant, seu ponto final. Bom, só agradecer aí a alegria de estar com essa bancada seleta aí. Realmente, muito obrigado. Obrigado, telespectador, por nos prestigiar. Marcelo? Bom, também o meu ponto final é agradecer a presença. Estava dizendo, puxa saco aqui, dizendo que saudade do Rodrigo, né? Dentro disso aí, a gente está de aniversário aí do nosso primeiro, segundo mês aí do ano, ou seja, 2017. Eu estava olhando essa semana. Não postei, porque na hora de postar eu apertei o bendito botão errado e apagou tudo que eu tinha escrito. Deu preguiça de escrever e não escrevi de novo. Mas eu ia postar o nosso último programa de 2016, agradecendo aí pelo tempo e pelo que a gente falou naquele programa, que falava exatamente sobre isso, sobre o fechamento de 2016 e o que a gente esperava de 2017. E estamos aqui já no segundo mês de 2017, né? Então, volto a dizer a mesma coisa. É um excelente ano para todo mundo. O ano está correndo rápido, está na hora de a gente focar, se preparar, fazer os projetos que a gente quer, que a gente tem. Então, vou insistir, como combinado, todo este ano que a gente leve a fundo este objetivo. Pensar, planejar, colocar em prática, porque este é o ano para a gente ter aí um sucesso, se a gente espera para o resto aí dos próximos anos. Você está perfeitamente sintonizado com a nossa Vale TV, que está usando a hashtag ÉAgora como nosso posicionamento para este ano de 2017. É agora e a gente vai fazer, mas agora vem aí Valdir Eisner, do Esporte na TV, hoje convidados especiais, nosso querido Del Moraes Jr. e o Jorge Baltar, mais ou menos assim uns 500 anos de muita história de futebol, que vocês vão ouvir aí nos próximos 30 minutos. A gente fica por aqui, voltamos amanhã às 18h30 ao vivo com você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho